Boa noite Chico, tudo bem? Aqui é Elias de Belo Horizonte, Minas Gerais. Oi Elias! Me ajuda com a dúvida, por favor. Vai! Eu estou quase fechando o negócio na V-Storm, estou apaixonado com a moto. Achei uma 2011, muito, muito bem conservada mesmo, com 68 mil quilômetros rodado. E hoje eu fiz um test drive nela, levei para avaliação, o mecânico deu o sinal verde. Eu curti para caramba a moto, acelerei um pouco, senti a moto, é tudo que eu estou esperando mesmo. É uma moto que ainda vale a pena, nos dias de hoje. Está na casa, aqui em Minas, está na casa de R$ 26 mil, é R$ 27 mil, eu consegui uma por R$ 26 mil, completinha, com baús, os protetores. Enfim, é uma moto muito bem cuidada, sabe? Me ajuda com essa dúvida aí, por favor. Um abraço. Elias, eu vou dizer o que eu não compraria, tá? Nem a pau. Eu não compraria. Vamos lá, fi. A moto tem 68 mil quilômetros rodados, é 2011. A moto tem mais de 10 anos. Tudo bem que seu mecânico, ele avaliou, deu ok. Mas, cara, você acha mesmo que vale a pena dar 20 e tantos mil reais numa moto dessa, véia? Pode estar toda linda, cara, mas vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar. Se você tem 25, por que você não junta mais um pouco e pega uma... Uma... sei lá, uma... nem versus vale. Por que você não pega uma CB500X, junta mais um pouco, pega uma CB500X, véio, usada, 2019, com 25 mil você não acha. Mas com 30, você junta mais 5 pau aí, 32, 30 e pouco, você vai achar uma CB500X boa. 35 mil você acha uma 2019, cara. Sabe? Eu não faria isso, cara. Eu acho que você tá sendo apressado. Apressado come cru. Sabe? E eu já falei, eu já fiz um vídeo, Elias, que o barato sai caro. É porque você tá emocionado... E, por favor, não leve pro coração. Você tá emocionado porque é uma V-Strom, né, cara? Pô, é uma V-Strom. V-Strom, cara. Mas 2011. Velho, 2011. Eu sei qual é esse modelo. Cara, é o modelo... É o primeiro modelo da V-Strom. O primeiro modelo da V-Strom foi... Da V-Strom 650 foi 2010. Eu lembro disso. Até 2010 é muito tempo atrás, cara. Então, eu não faria isso, cara. Eu não compraria 25 mil reais, 26 mil reais é muito dinheiro. Eu prefiro comprar uma... Eu preferiria comprar... Juntar dinheiro, guardar essa grana, aplicar e comprar uma CB500X, tá? Se você puder entrar no financiamento, você vai ter aí pelo menos 50%, mais de 50% do valor dela. Você dá os 50%, isso se você tiver condições, tá? Dá os 50%, vai dar esses 25 mil. Pega uma CB500X zero. E aí você financia, tá? Você pode financiar, você pode pagar o cartão de crédito. Eu não sei o que você vai fazer. Mas eu não compraria uma V-Strom 2011. Nunca. Nunca. Com 68 mil quilômetros. Nunca. Tá? O cara pode ser... Meu irmão. Meu irmão Felipe dizendo... Tá aqui, meu irmão. Valeu. Passa pra outra aí. Não quero não. Porque eu sei, cara. Eu já tive moto velha. Isso é dor de cabeça, cara. O nome disso é dor de cabeça. Eu já tive, cara. Eu já tive moto velha. Essa moto é muito boa. Construção, motor impecável, tudo legal. Mas, velho, você não sabe o histórico da moto. O que as pessoas que tinham essa moto fizeram antes. Então eu não confio, velho. Eu já tomei muito na cabeça, velho. Já gastei muito com peça. Tá tudo caro, velho. Ainda mais peça de V-Strom. Só pra você ter ideia, Elias. Um retrovisor. Um. Um retrovisor dessa mesma V-Strom. Que é igual da minha, tá? Só mudou agora. A 1050 que mudou o retrovisor. Antes disso. Todos são iguais, tá? Retrovisor de todos são iguais. Sabe quanto é um retrovisor da nossa V-Strom? Nossa não, que você não comprou ainda. 650 reais. Um lado. Um ladinho. É a mesma coisa da sua. Que é essa que você quer comprar. Imagina se quebra uma bomba d'água. Se quebra um... Meu irmão é uma dor de cabeça. Aí moto velha quebra um atrás da outra. Assim, a peça quebra um atrás da outra. Porque é velha. Então assim. Eu tenho preconceito com moto velha. Tenho muito preconceito. Porque eu adoro moto velha. Já tive um monte de moto velha. E hoje que eu tenho condição de ter uma moto nova. Ou mais nova. Usada. Mais nova. Ou zero. Eu prefiro ou pegar uma moto mais nova. Gastar mais dinheiro. Ou comprar uma zero. E eu estou indicando pra vocês. Porque eu já vivi isso. Então não adianta. Apressado come cru. O barato sai caro. Não é porque eu sou elitista. Porque eu quero que todo mundo compre uma moto zero. Não é isso não. Então é melhor guardar o dinheiro. Gente, 25 mil reais é dinheiro pra caramba. Pra você dar uma moto velha. E aí, Elia. Você pode achar a moto linda, cara. Completa. Com baú. Com zaralho. Mas, velho. Você vai ter dor de cabeça. Daqui a um ano. Seis meses um ano. Não vai pocar, meu irmão. E você vai dizer. É, tio Chico. Você falou uma coisa que é verdadeira. Agora a moto tá quebrada. Eu vou ter que gastar milão. Dois milão. Pra consertar. Porque é velha, pô. Então, na boa. Esquece que é uma Vestron 650. Esquece que tem esses baús todos. Esquece que tem tudo isso. Esquece, velho. Pega uma CB500X. Tá? 2019, 2018, 2020. Ou zero. Conheça o seu dinheiro. Junta mais. Pega uma moto dessa. É moto, cara. CB500X. Moto, boa. Moto, boa. Vai te atender. Tá? Tô te dando a dica. Mas, se você quiser pegar essa Vestron, daqui a seis meses você conversa aqui de novo com a gente. Você vai ter novidade. Um beijo. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.